Sejam bem-vindos ao quadro Teclas News com notícias atualizadas do São Paulo Futebol Clube Se você quiser ficar por dentro de tudo, se inscreva em nosso canal E eu gostaria de iniciar esse vídeo dando meus parabéns para as meninas do São Paulo Elas empataram por 1x1 com o Cruzeiro neste domingo em BH E sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 O tricolor ainda podia perder por até 3 gols que sairia com a taça devido a vitória por 4x0 no jogo de ida Há uma semana no estádio do Pacaembu Vale mencionar pessoal que essas meninas elas viajaram de ônibus para Minas Gerais Total falta de respeito do presidente Leco Que não pagaram uma passagem digna de avião para essas meninas Pessoas do São Paulo foram questionadas sobre este fato E tudo indica que isso não vai mais acontecer Espero que realmente corrija essa falha Porque as meninas merecem o mesmo tratamento que são oferecidos aos homens O Centro de Treinamentos do São Paulo na Barra Funda Recebe a partir desta segunda-feira a seleção brasileira de futebol feminino Para um período de treinos Está aí o Raí ao lado da atual treinadora da seleção brasileira E de acordo ao site ESPN O São Paulo recebeu uma proposta de 7 milhões de euros do Benfica Pela compra de 100% dos direitos econômicos do zagueiro Morato Conforme revela uma das pessoas envolvidas nas negociações O São Paulo pretende vender o zagueiro por 10 milhões de euros Cerca de 46 milhões de reais Jonathan Caleri foi oficializado hoje como novo reforço do Espanhol de Barcelona Um empréstimo de um ano com opção de compra cifrada nos valores de 22 milhões de euros E essas são as notícias de momento Se você gostou deixa seu like para fortalecer o canal E se você não é inscrito se inscreva e ative o sininho Muito obrigado e até o próximo vídeo